Com o pote, ó, eu venho, dou uma amassada aqui no brócolis que já está cozido, tá? Eu cozinhei no micro-ondas rapidinho, eu vou cortar no meio pra render mais. Ele já vai dando uma rendida, cresce, vem aqui com a pontinha do pote. Em seguida, você vem aqui, ó, numa tigelinha azeite, coloca um tiquinho de sal, páprica, lemon pepper, só um tico. Misturou, vou passar dos dois lados, tá? Porque senão vai grudar. Ó, passei, pus aqui, certo? Aí passo aqui também. Se você não tiver fryer, coloca numa forma e vai no forno, show? Pronto, vamos colocar aqui em cima queijo parmesão, tá? Bastantinho. Vamos colocar na airfryer, a minha tá pré-aquecidinha. É rapidinho, vou deixar 10 minutos a 180, mas não vai dar isso, tá? Eu tenho uma maçã que tava na minha geladeira lá, ó, não aguentava mais olhar pra essa maçã. Lavadíssima, tá? Cortei ao meio. Aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui um pouquinho da manteiga, e aí ou eu corto com uma faquinha na tábua, né? Cuidado pra não se cortar, gente! Eu tenho medo de treinar, fiado pra caramba. Aí você vem aqui, ó, e vai colocando as lasquinhas, tá? Vou pegar um ovo, tá? Aqui eu coloquei agora canela, aqui eu coloquei duas colheres de sopa de aveia, uma colher de sopa de leite em forma. E, ó, adoçante, xilintol. Aí vou dar uma mexidinha. Vem cá, vamos despejar. Aí agora a gente cobre aqui assim, dá aquela rodadinha na frigideira. Ó, colocou aqui. Pra comer com brócolis, eu vou fazer um creminho. Eu tenho aqui creme de ricota, um restinho de iogurte também que eu tinha aqui na minha geladeira, fio de azeite, tiquinho de sal, orégano. Vamos mexer bem. Farinha de aveia, dois blocos, maçã. Ó! Perfeito, hein? Se a gente colocasse um pouquinho de fermento aqui, ia ficar tudo de bom também, porque ia dar aquela crescidinha. Agora aqui, gente, é só dar uma douradinha rápida por baixo e já tá bom. Olha isso, gente! Hum, e o cheirinho que tá aqui? Que lindo, hein? Ó, só tirar. Se você quiser, você pode deixar um pouquinho mais, ele vai ficar um pouco mais crocante. Olha isso! Faça esse molhinho, que esse molhinho vale a pena, hein? Você come assim, ó. Ah! U a u! Peraí! Meu Deus! Hum! 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 Despejo aqui. Hum! Vamos colocar um melzinho aqui por cima, ó. Com a maçã, que a gente tava lá na geladeira fazendo hora essa, eu fiz uma panquequinha. Galera! Nossa! Muito bom! Hum!